Pelas ruas das cidades do Brasil Império, era comum a figura dos escravos de ganho, que em sua maioria eram vendedores ambulantes e carregadores. Os escravos de ganho podiam receber do seu senhor parte do lucro obtido com sua atividade. Em outros casos, atingiam a meta imposta pelo seu dono e ficavam com excedente para si. Esse dinheiro geralmente era depositado na Caixa Econômica Federal, criado por Dom Pedro II para que os escravos pudessem acumular dinheiro e depois comprar a sua liberdade. A CIDADE NO BRASIL